Nesse vídeo eu vou te contar quais são os 5 melhores filmes da Netflix E se você entrou nesse vídeo para descobrir alguns filmes e séries para você assistir durante as férias Ou até mesmo em um dia comum Já deixa o like aqui embaixo porque o like funciona como a estética é muito pra mim O like eu consigo medir se você gostou ou se você não gostou do vídeo E posso trazer mais vídeos desse tipo também, gente E não se esqueça de se inscrever nesse canal porque nesse canal serve toda segunda, quarta e sexta às 7 horas da noite Um vídeo totalmente diferente do que o outro, uma curiosidade diferente E por isso é muito importante você estar inscrito Então, bora pro vídeo Bom, gente, o primeiro filme que eu separei aqui pra nossa lista é O Caçador e a Rainha do Gelo Eu tô com uma folha aqui de novo, eu falo pra vocês, não vou mentir Porque eu não consegui memorizar esse roteiro que ele foi bem grande Mas não vai impedir o nosso vídeo de prosseguir Então, bora aqui, gente O longa é de 2016, mas chegou no catálogo da Netflix há poucos dias Tem entre o elenco Chris Wentworth Thor e Charlie Thurston Charlie Darum Não sei se é assim que fala, mas vocês conseguiram entender, gente O Caçador e a Rainha do Gelo acompanha a história de uma rainha freia Que após passar por uma traição, ela seriamente não acredita mais no amor E isso se faz ela declarar guerra contra qualquer forma de amor Pois acredita que isso só existe em contos de fada e sempre acaba em traição Mas duas crianças das tantas que ela retirou da sua família Para formar o seu exército se apaixonaram quando adulta Eric e Sarah Ao perceber que foi traída, separa os dois Ela desenvolve poderes inimagináveis e faz tudo para alcançar o que deseja O poderoso espelho mágico desaparece e agora é preciso achá-lo Antes que a rainha coloque as mãos Gente, sério, vale a pena assistir esse filme Que imagino que é muito legal Nunca assisti, mas segundo as pesquisas que eu fiz no Google Esse filme tá em primeiro Bora lá, gente O segundo filme que eu separei é a Segunda Vista A Segunda Vista é uma nova comédica na Netflix Baseada na própria história da atriz Lisa... Acho que o nome dela tá aparecendo aí, gente Nome em inglês é bem complicado Mas vou tentar ler aqui se eu tiver errado I'm sorry Schlesinger Não sei se é assim que fala, mas dá nada A comediante de stand-up, Andresa Encontra um cara que parece perfeito depois de anos colocando a sua carreira em primeiro lugar Mas isso parece demais para ser verdade Mas será que ele é isso tudo mesmo? A melhor amiga de Andréa Margot desconfia de Denis E quer que ela participe de uma investigação para descobrir quem ele é na verdade Bom, gente O terceiro filme que eu separei pra minha lista é A Cidade do Gelo Eu já assisti ele, mas faz bastante tempo Só que eu não lembro de nada, gente Em Cérebro de Formiga A Cidade do Gelo acompanha o jovem Matvei Fedolfedotov Que trabalha como entregador em uma padaria local A única herança que tem do seu pai é um par de patins prateados Na gelada São Petersburgo Ao ser demitido injustamente Se junta a uma grande gangue de batedores de carreira E se torna um ladrãozinho Por outro lado, Alice, Sonia Preiss Filha de um aristocrata Se sente prisioneira em uma mansão Mas certo dia Os caminhos de Matvei e Alice se cruzam Só que o romance não vai ser nada fácil Bom, gente Vamos para o penúltimo filme que eu separei por essa lista Que são cinco, na verdade Vamos para o quarto Que agora Que são Interrompemos a programação Para o comercial que estava passando agora Então daqui a cinco minutos eu volto Zoeira, guys O filme de suspense em torno ao menos a programação Se passa na véspera do ano novo de 1999 Quando um homem armado chamava Sebastião E tem apenas uma exigência Ao invadir um estúdio de TV E fazer reféns Transmitir uma mensagem alguma Bora, guys O último filme que eu se avalio para a senestra Infelizmente já está no último Foi bem rápido, né Que na verdade são Paternidade Paternidade teve inspiração em uma história real Dois beijos de Maid e Mad Uma história de perda de amor Matheus Lodlin E traz Kevin Heard Interpretado por Mad O pai viúvo que precisa tocar a vida Depois da morte da esposa Logo após o parto Então cuida da filha recém-nascida Maid Ao mesmo tempo que ele precisa Encarar a vida de pai solteiro Ainda conta com a sogra Alfred Woldard Complicando ao seu lado Pois ela acredita que não é capaz De cuidar da filha sozinha Isso porque sofre pressões do trabalho Conta com uma companhia de amigos Que não se enquadram com o momento Em que ele vive Além das noites mal dormidas E das fraldas sujas Eu vou falar a verdade para vocês Eu pesquisei uns filmes Porque eu não sou muito de assistir filme Nem ver sério Eu prefiro fazer coisas mais produtivas E o único filme que eu assisti Foi O Reino Gelado Mas gente Essa pesquisa que eu fiz Foi no site Oficina da NET Então eu vou deixar aqui O primeiro link da descrição Se vocês quiserem dar uma olhada No conteúdo dos caras lá É muito interessante Vale a pena ir lá Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo Porque como eu disse no começo O like funciona como uma espécie de termômetro Com um like que eu consigo medir Se você gostou Ou se você não gostou do vídeo E posso trazer mais vídeos nesse estilo E também se inscreva nesse canal Porque nesse canal Seu vídeo é da segunda, quarta e sexta Às sete horas da noite E se você não estiver inscrito Você vai perder os próximos reacts Os próximos conteúdos E agora vai ser um conteúdo Mais diferenciado do que o outro E gente Assista os próximos vídeos São vídeos bem legais E valeu Falou E é nóis E é nóis E é nóis